No capítulo anterior, Thais nos mostrou que a definição de mão na massa é entender os cenários e agir com priorização. O líder que transborda essa competência atua junto, participa, orienta a equipe e direciona para chegar aos resultados. Fique agora com o capítulo de hoje, Resiliência. Você com certeza já ouviu falar de resiliência e que sua definição trazida na física é capacidade de alguns materiais acumular energia quando submetidos a pressões e logo em seguida lhe retorna ao seu estado original natural. Por exemplo, é o que acontece com uma vara no salto em altura. Quando o atleta dá o impulso para soltar, a vara se curva, acumula energia, projeta o atleta sobre obstáculo e depois ela retorna ao seu estado normal. Mas, Eduardo Carmelo, em seu livro Resiliência, nos traz que essa é uma versão incompleta da resiliência, pois trata o ser humano como um objeto, na verdade, como um efeito de circunstância. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a definição dessa competência que é tão essencial? Meu nome é Jundira Buzarello, gerente de engenharia e produto e o vídeo de hoje é sobre resiliência. Roda a vinheta! A palavra resiliência vem do latim e significa re-novamente, silie-saltar. Então, resiliência é o ato de se renovar continuamente. A psicologia também nos brindou com esse termo, indicando como se deve responder aos descompassos diários e que é preciso recuperar-se emocionalmente para encarar toda e qualquer frustração. E para nosso contexto, Carmelo nos traz uma definição excelente sobre resiliência. É a capacidade de uma empresa, um líder, uma equipe ou talento promover as transformações necessárias para alcançar o seu propósito. Você é resiliente quando cresce nas mudanças, quando inova, se antecipa às situações e produz coerência estratégica para sua equipe e clientes. Sua influência como um ser resiliente precisa ter mais um tacto proativo e orientado para o futuro. O resiliente tem capacidade de prever cenários e situações através da leitura do ambiente e assim ter proatividade em vez de simplesmente reagir aos efeitos das circunstâncias. Então veja, resiliência não é um mero compromisso. Não é simplesmente aguardar passivamente os acontecimentos, ficar inerte perante uma tempestade, mas é adaptar-se com inteligência a cada situação, sejam crises, problemas, perdas, desafios, elaborando as situações, conseguindo assim se autorregular e recuperando-se diante dessas adversidades. Então, uma pessoa quando é resiliente é mais do que simplesmente suportar a pressão, é aprender com essas dificuldades, usar da sua flexibilidade e criatividade para se adaptar e encontrar alternativas. Grave aí! Resiliência é transformação, pois nunca saímos iguais depois de uma adversidade. E reconhecer como crescemos e aprendemos neste momento é essencial para o nosso desenvolvimento. E você pode estar me perguntando, Jandira, como se desenvolve isso? O primeiro passo é autoconhecimento. Para se reconhecer e identificar suas próprias emoções é traçar as melhores estratégias para você. Não existe fórmula pronta, por isso é importante se conhecer e reconhecer diante de uma tribulação. De forma prática, procure manter o foco e a compostura diante de situações de grande tensão. Procure, na medida do possível, protagonizar as situações. Procure conhecer a verdadeira dimensão do problema. Apesar da adversidade, tenha uma atitude construtiva e otimista para navegar entre os obstáculos. Visualize o futuro próximo e antecipe tendências e acontecimentos. Aprenda a enxergar as soluções. Sintonize na boa solução. Reconheça seus sentimentos e necessidades de seu corpo. Cuide de sua inteligência emocional. Aprenda com os eros. Recupere-se e persista com o desejo de vencer. O segundo é ser vulnerável. Ninguém precisa estar 100% do tempo dele. Não somos super-heróis. Dividir esse momento com sua equipe, com seus pares, te ajudará a identificar estratégias. Todos nós passamos por momentos de adversidade. Mas lembre-se, a forma como eu ligo, a forma como eu reajo a essas situações, diz muito mais sobre mim do que o próprio problema em si. E aí, gostaram? Deixem um like aí. Não, um não, só. Vários likes. Até o próximo vídeo. Um beijo. Quando o atleta torna... Vamos voltar aqui. O atleta, ele... O atleta, ele... Olá, time de vida, não está mais vindo. Olá, time de vida, não está mais vindo. Eu vim aqui para mostrar para vocês. Pode não, não. Não, não, não. Olá. Espera aí. Você não vai me for nada dessas coisas, né? Olá, time de vida... Volta. Olá, time de... Oh, meu Deus, você está até estirulando a língua? Quem está? Ai, rendira. Vamos lá. Vem para as nossas oito. Ai, não tem que estar em nada de um bom.